Olá pessoas maravilindas, bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje pessoal o vídeo vai ser um vlog do meu dia. Hoje é dia 24, véspera de Natal, aí eu tô aqui arrumando algumas coisinhas aqui para nós estarmos ceiando à noite. Muita coisa era para ter feito ontem pessoal, mas esse dia não tem passado muito bem, então foi meio difícil. Mas graças a Deus hoje eu tô melhor, aí eu já tô organizando ali algumas coisas. Eu vou mostrar tudo para vocês o que eu vou estar fazendo para a ceia hoje e vou estar mostrando o meu dia para vocês. Vai passar o Natal aqui em casa mesmo, só eu, meu marido e meu menino, então... Mas vamos lá, né? Vou mostrar tudo para vocês o que eu vou estar fazendo, bora lá. Aí eu já coloquei um frango, já temperei ele, que eu vou fazer frango assado. Gente, eu não gosto desse negócio de peru, esse negócio eu não gosto não. E nem tô podendo com isso não, porque tá muito caro, eu fico gastando dinheiro com isso não. E da última vez que eu fiz também, nem meu marido que come essas coisas não gostou. Então, nós vamos fazer frango mesmo, tradicional, um frango assado. E vou preparar também uma carne, que ainda vou ver direitinho como eu vou fazer. Porque meu marido ainda saiu para comprar, gente. Que ontem não conseguimos sair, aí acabou que hoje ele foi lá sozinho. Aí eu tô aqui arrumando mais o meu menino que tá me ajudando ali. Aí agora eu vou ir ajeitando tudo o que eu for fazendo aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês, porque... Não vou colocar uma ordem não, porque vou fazendo aí conforme vai dando. Porque ainda falta trazer algumas coisas para fazer. Como eu falei com vocês, meu marido foi lá comprar. Então, tem algumas coisas que ainda vai vir, então eu preciso ir fazendo conforme vai acontecendo aqui em casa. Aí vocês vão acompanhando o nosso dia aí, espero muito que vocês gostem. Vou estar fazendo a mesa e a posse, espero que vocês gostem também. E bora para o vídeo. Aqui, pessoal, temos um menininho ajudando ali a cortar a azeitona. Aí aqui eu vou cortar a cenoura agora para a salada de malnés. E aí aqui, tá vendo, pessoal, como é que fica? Eu já gosto de cozinhar assim, tudo picadinho. Cada um tem um jeitinho diferente de fazer, né? Aqui, pessoal, agora eu vou cortar esse pedaço de bacon aqui. Eu vou estar fazendo a farofa, aí eu vou cortar aqui bem os cubozinhos. A gente está fazendo a farofa, aí eu vou estar cortando as tiras. Fazer bem fininho, gente. Aí também não deixa muito pequeno, porque senão quando ele frita ele encode, né, gente? Diminui um pouco o tamanho. Então esse tamanho aqui para mim está perfeito. Aí se vocês quiserem também estar cortando a metade, assim, ó, também pode. Mas eu acho que eu vou deixar o meu assim mesmo. Aí eu vou terminar de cortar aqui para poder cortar a linguiça. Aqui, pessoal, agora eu vou cortar a linguiça aqui para poder fazer a farofa. Aqui, pessoal, cortei bem pequenininho, ó, os cubinhos. Porque eu não gosto daquelas pedaçãs, né, que a gente tem que machucar muito, não. Farofinha eu gosto dela pequenininha, assim, ó. Aí agora eu vou cortar toda aqui minha linguiça para poder fazer a farofa. Aí eu vou cortar também a cebola aqui. Aí vocês vão acompanhando aí. Aqui, pessoal, agora eu vou fazer um brigadeiro branco. Aqui eu coloquei uma caixinha de leite condensado. Aí agora eu vou estar colocando um pouco de leite em pó. Aqui, pessoal, eu estou fazendo a sobremesa, que vai ser o bombom na travessa. Aí, no caso aqui, eu vou fazer um brigadeiro branco, só que, porém, eu vou fazer um brigadeiro de ninho, né, de leite em pó. Um brigadeiro de leite em pó. Aqui, eu liguei o freste para isso, porque é melhor. Está meio escuro. O tempo está chuvoso aqui, pessoal. Não sei que milagre é esse. Mas choveu a noite toda, desde ontem, no fim da tarde está chovendo. Na verdade, desde ontem cedo, choveu e está chove, para, chove e para. Aí a noite ficou chovendo, naquela chuvinha gostosa, a noite toda. Aí, agora de manhã, também está aquela garoinha bem fininha. Aí, então, está meio escuro, né. Aí, a gente dá um jeitinho, né. Aí, aqui, pessoal, misturei bem o leite em pó. Aí, aqui, agora eu vou colocar o creme de leite. Aí, aqui, pessoal, coloquei o creme de leite. Aí, agora é só ligar o fogo e ir mexendo aos poucos. É, um pouco baixo. E como é recheio branco, para vocês não correrem o risco de queimar. Aí, aqui, é só mexer até dar o ponto, gente. E como é um brigadeiro branco, não vai ser de recheio, então não vai ser recheio para enrolar, gente. Então, aí, quando estiver chegando no ponto, eu mostro direitinho para vocês. Aí, aqui, pessoal, ó, esse é o ponto que eu gosto de deixar, ó. Tá vendo? Ele não é um ponto que está descrudando o fundo da panela ainda. Mas eu gosto de deixar ele mais firme. Tem gente que deixa ele mais mole um pouco, mas eu prefiro deixar ele nesse ponto aqui, ó. Mais assim, cremoso, tá vendo? Aí, aqui, eu já desligo o fogo e continuo mexendo. Que é isso que deixa ele bem lisinho. Aí, aqui, eu vou deixar ele esfriar para poder montar na travessa. É isso, pessoal. Trame, quanto mais vai mexendo, mais vai ficando lisinho. Aí, esse é o quinto. Aqui, pessoal, agora eu estou montando a minha banoffee. Já tem vídeo aqui no canal. Vou estar deixando aqui nos cards para vocês, se vocês quiserem a receitinha, passa a posta, assim mesmo, na íntegra. O que é que eu estou fazendo por cima, né, gente? Que estou na correria. Até esqueci, mas é que eu já cortei meu chocotone, ó. Tudo em camadinhas, né. E agora, já estou montando aqui na forma. Eu coloco aqui, ó. Eu vou dando uma ajeitadinha nela. Para ficar direitinho aqui, ó. Aí, é só ir colocando, assentando aqui. Aqui, pessoal, ó. Aí, como eu estou com pressinha, como eu falei com vocês, eu comprei já a lata de leite condensada. Ela é bem firme, né? Estou achando muito firme para colocar. Aqui, pessoal, eu coloquei um pouco de... Aqui na minha vasilha, coloquei um pouco de chantilly. Para dar uma suavidade e para deixar um pouco mais maleável, tá? Muito firme. Eu já tinha comprado desse leite condensado aqui, deusso de leite, mas é muito bom, gente. Ai, que bonitão que ficou o meu doce, gente. Ai, aqui, pessoal. Nós não molha nem nada. Ai, que... Ó, como é que ficou o meu... Meu doce de leite. Se vocês quiserem colocar do jeito que vem ali na lata também, não tem problema. Mas, no caso aqui, eu preferi deixar ele mais... Uma consistência mais mole um pouco. E mesmo assim, ó. Olha como ele ficou bem firme. Ó. Bem firme ainda. Então, mesmo colocando o chantilly ainda, ficou bem firme. Aí, é só colocar aqui, em cima dos panetones. E espalhar. Aí, é que agora, pessoal, eu vou colocar minha banana, que eu já cortei. Ai, tá certinho, gente. Que maravilha. Aí, eu cortei aqui, tem umas três bananas. Se precisar de mais, aí eu pego mais. Acho que não vai nem as três, gente. Ó, ficou praticamente tudo certinho ali. Aí, aqui agora, pessoal. Aqui eu tô com uma manga de confeitar. E um bico pitanga grande. Aí, se vocês não tiverem, não tem problema. A gente passa o chantilly, só bate o chantilly e passa aqui de qualquer jeito. Assim, com a colher mesmo. E faz um desenho com a colher. Não precisa ser específico, não. Aí, é só enfeitar. Aí, eu vou afeitando aqui. E aí, ó. Já enfeitei a minha panofi. Ela fica assim, gente, ó. Aí, aqui, pessoal, opcional, vocês podem estar colocando uma rapinha de chocolate. Ou, então, pegando um pouquinho do doce de leite e colocando na manga. E enfeitando aqui. Aqui, pessoal. Ainda peguei e ralei o chocolate. Que tem aqui um pedacinho de chocolate pra outra sobremesa. Aí, eu peguei e ralei aqui também, ó. E fiz as pitanguinhas com doce de leite. Achei que ficou linda. Que vocês acharam? Agora, eu vou levar pra geladeira. Aí, pra gente comer à noite, né? Fica a situação, gente, ó. A água tá invadindo, ó. Tá lagado já. E aí, pessoal, quem está aqui na chachada? Olha que está devorando o oço que nós comprou de presente de Natal. E esse cachorrinho já está comendo o oço tozinho. Já devorou o oço todinho, gente. Olha. O oço inteiro. Hum? Cadê o o oço? Tó. Cadê o oço? Cadê o oço? Cadê o oço do cachorro? Hum? Cadê o oço do cachorro? O cachorro tem vergonha. O cachorro quer comer o pano também. Tá achando, não? O oço, hein? Tia, seu burro. Aqui, ó. Achou o outro. Quer saber do outro pedacinho. Ai, ai, viu? Ai, gente. Tá aí, desse jeito. Fazendo bagunça aqui na minha casa. Opa, mãe, esse cachorro. Opa, esse, gente. Cachorro. Ai. Olha o bagulho que ele tá fazendo, gente. Olha pra isso. Eu aguento. Esse cavalão. Olha aí, ó, gente. O tamanhão. E é só um filhote de oito meses. Olha o tamanho. Tamanho de um cavalo. Dá pra montar em cima. Aqui, pessoal, olha. Montei aqui e fiz essa... Vamos dizer, essa mesa aqui em cima improvisada. Porque a mesinha ali do jantar eu já arrumei também. Aí, aqui eu fiz esse patê de frango, gente. Acabei nem mostrando pra vocês. Mas tem vídeo aqui no canal. Vou tá deixando nos cards pra vocês verem. Aí, eu fiz aqui esses canudinhos. De massa de pastel. Caseira. E já tem vídeo também aqui da massa de pastel. Eu, aqui no canal, vou tá deixando nos cards também pra vocês. Aí, eu fiz e fiz nos canudinhos. Que eu tenho aqui em casa. Aí, eu fiz os canudinhos assim. Fritei. Aí, eu fiz aqui. Aí, coloquei aqui essas frutinhas. Pra colocar aqui na mesa, né. Aí, aqui, pessoal, tá tudo aqui dentro das panelas ainda. Porque, como ainda tá cedo. Aí, eu vou deixar aqui nas panelas pra não esfriar. Depois, eu vou colocar nas travessas. Aqui, pessoal, eu montei essa mesinha aqui. Ainda não tem nada dentro das coisas aqui. Porque eu vou colocar ainda. Como eu falei com vocês, como ainda tá cedo. Eu só montei aqui. Aí, na hora que a gente for jantar, eu coloco aqui. E mostro pra vocês. Que eu vou colocar ali o suco, né. Aí, é aqui, gente. Assim, ó. Aí, ficou assim a mesinha. Quando eu for ajeitar direitinho, eu mostro pra vocês. Pessoal, tem o resto das coisas. Tá lá na geladeira. Depois, eu vou montar a mesinha aqui. Tudo direitinho pra vocês verem. Vou tomar meu banho ali agora. Porque eu tô cansada. Nem consegui gravar muito pra vocês, gente. Porque... É... Teve imprevisto aqui em casa. Não sei se eu vou colocar no vídeo aqui pra vocês verem. Mas... Teve imprevisto aqui em casa. Aí, eu não consegui mais gravar pra vocês. Foi uma correria. Mas... É... Vou mostrar tudinho pra vocês o que que eu fiz. E se vocês quiserem que não tiver vídeo aqui no canal. Eu trago pra vocês a receitinha. Mas a maioria das coisas que eu fiz aqui. Já tem vídeo no canal. Eu vou tá deixando nos cards, tá. Vou lá tomar meu banho. Depois eu venho arrumar a mesa direitinho. Aqui, pessoal. Terminei de arrumar a minha mesinha. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês o direitinho. Aqui, pessoal. Eu ia colocar o molhinho no separado. Mas resolvi jogar aqui em cima mesmo. Aí, já coloquei aqui o molhinho. Na carne. Aí, aqui, pessoal. Aí, aqui eu coloquei uma salada de maionese que eu fiz aqui. Aí, aqui tem um suco de uva. E... É... Um refrigerante. Aí, aqui ficou minha farofinha. Ficou super deliciosa, gente. Primeira vez que eu fiz. Aí, aqui eu coloquei o meu franguinho. Que eu assei. Coloquei aqui nessa vasilha linda. Que foi minha mãe que me deu, gente. Nunca usei. Primeira vez também. Aí, aqui, pessoal. Coloquei o arroz. Fiz um arroz bem coloridinho. Aí, aqui também, pessoal. Coloquei umas frutinhas. Como eu já mostrei pra vocês. Aí, aqui, pessoal. Fiz a minha sobremesa. Acabei que nem mostrei pra vocês, né. Mas, aqui, ó. Meu bombom na travessa. Aí, eu coloquei no brigadeiro, gente. Eu coloquei chantilly. E coloquei aqui uma ganache de chocolate. E coloquei uva. Aí, ficou assim. Tem mais. Só que aí, eu coloquei só esses três. Que é só nós três mesmo. E aqui, ficou minha banoffee. Super linda. Aí, aqui, ainda tem um pouquinho de patê. Que os meninos estavam comendo aqui. Que eu mostrei pra vocês. E assim, ficou nossa ceia de Natal, gente. Bem abençoada. Graças a Deus. Que Deus abençoa esse ano. Que Deus possa abençoar a sua vida também aí nesse Natal, né. Então, vamos agora jantar. Comer a nossa ceia aqui. Então, bora lá, né, gente. Eu nem consegui mostrar nada pra vocês, gente. Porque eu fiquei muito nervosa. Tava tremendo. E preocupada, né. Com as minhas coisas. Porque dois dedos de água pra entrar dentro de casa. Pedindo a Deus misericórdia. E chovendo. E água entrando. E chovendo. E chovendo. E chovendo. Só água subindo. Aí, a bomba começou a funcionar forte, né. Aí, Deus, graças a Deus. Deus deu uma trégua na chuva. Aí, agora, a água começou a vazar um pouco. Mas ainda tá cheio. E o tempo tá... Tá assim, gente, ó. Fechado. Nublado. Tá marcando chuva. Bem fechadinho o tempo. E tá marcando chuva pra hoje, de novo. Misericórdia de Deus, né. Porque... E tem... E não é só aqui, gente. Aqui na cidade tem muitas ruas que tá... E meu marido tava olhando ali na internet. Que tá... Pessoal falando, né. Muitas casas aí que entrou água mesmo. E destruiu muita coisa, né. E... Tamo aí, né, gente. Desse jeito. Então... É complicado, né, gente. Viver desse jeito. Aqui mesmo... Pela graça de Deus mesmo, gente. Muita oração. Pedindo misericórdia a Deus. Pra Deus parar a chuva. Pra não entrar. Por dois dedos, gente. Por dois dedos. A água não entrou. A chuva cessou. Não choveu a noite toda. E tava marcando chuva. A noite toda. E graças a Deus a chuva não veio, né. Parou. E a noite toda sem chover. E ainda tá desse jeito. Cheio de água. Como vocês viram aí. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Isso é agora. E a noite toda não choveu. Eu gravei na hora que a água começou a encher. Mas depois que tava cheio demais. Eu não sei nem se eu gravei alguma coisa aqui. Porque fiquei muito nervosa aí. Preparando ali a ceia pra gente, né. Mas graças a Deus na hora que nós foi cear. A chuva já tinha parado. Cessado um pouco. A gente conseguiu comer. Comer, cear, né. Da graça a Deus. Mas tamo aí, gente. Tô aí sem saber o que faço. Porque não tem nada que a gente pode fazer. A casa tá aí. Tá cheia. De água. E aí é só esperar agora, né. E de Deus que não deixe chover de novo por enquanto. Nunca liguei, gente. Ainda mais aqui. Que é um lugar que é difícil de chuva. Então você dá graças a Deus. Qualquer chuvinha. E eu dou graças a Deus sempre a chuva. Mas tô pedindo a Deus que não deixe chover por enquanto não. Até essa água baixar. Essa água baixando lá pra rua. Mesmo se chover não entra, né, gente. Que já baixou. Mas isso não chover forte, né. Que se chover forte mesmo que a água lá na rua. Vai entrar do mesmo jeito, né. Só Deus que a bomba não dá conta, gente. Aí tamo aqui nesse Natal. Cônia dia 25 de dezembro. E tamo aqui. Assim. Saber o que fazer. Mas é isso aí, né. A gente faz parte da vida. Hoje foi uma correria. Foi difícil. Mas Deus há de provar uma solução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo corridinho. Mas... Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar curtindo muito o vídeo aí. Que vocês ajudam muito o canal, gente. E se você é novo por aqui, não esqueça de se estar se inscrevendo aqui no canal. Que assim toda vez que eu postar vídeo, vocês vão ser notificados. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.